Todos sabem que a cachaça é a bebida mais popular do Brasil. Desde 1933, a Fazenda Sapucaia produz algumas das melhores marcas de cachaças. A partir dos anos 90, é lançada a Sapucaia Real 18 anos, uma cachaça envelhecida em tonéis de carvalho e muito aceita no exterior. Assim como outra grande marca da fazenda, a cachaça tradicional Sapucaia 5 anos, que conserva finos aromas. O mundo gourmet reverencia e reconhece esta bebida. Acesse sapucaia.net e conheça toda a linha.